Música Olha, o avanço fica demonstrado com a presença das entidades nesse nosso terceiro fórum. Veja que o presidente do Conselho Federal, nós tivemos o presidente do Conselho Regional, tivemos a própria representação da Federação Nacional dos Economistas. Isso demonstra que esse fórum vem crescendo e é claro que vai haver um efeito multiplicador disso. Por um outro lado, nas próprias palestras que nós ouvimos hoje, mostra a contribuição que as mulheres economistas podem dar para as mulheres como um todo. Esse é o objetivo, dar a contribuição para as mulheres. E as mulheres economistas têm essa visão da mulher, de conseguir captar essa visão e transformar isso em atos que certamente vão contribuir para a melhora da situação da mulher, tanto do ponto de vista social, como também do ponto de vista profissional. profissional. Então, eu estou muito satisfeito, porque isso está significando um avanço, um avanço muito grande dessa participação, da própria academia, do mercado de trabalho, setor financeiro, e que essas mulheres vêm exercendo com muita competência. E pelas próprias palestras verificamos que as mulheres já têm contribuído e podem contribuir muito mais. Entende? Muito mais. Os dados que aqui chegaram, é óbvio. A mulher quando chega no mercado de trabalho para ocupar os postos iguais dos homens, elas chegam com uma escolaridade maior. Isso é pesquisa, isso é um fato. Mulheres com curso superior também, elas estão chegando cada vez mais, se qualificando. Estão se qualificando e isso é ótimo, principalmente no Brasil, que nós precisamos urgentemente do crescimento econômico. Acho que o PIB tem que crescer. O nosso PIB está, como ficou demonstrado, numa década, um crescimento de 0,5%, e nós temos um crescimento da população, um crescimento vegetativo de 0,8%. Então, eu estou muito convicto de que essa contribuição das mulheres vai não crescendo, não crescendo. Eu costumo dizer que as mulheres estão fazendo uma revolução. É a revolução feminina. Muito obrigado, viu, professor? De nada. Obrigado vocês aí pela atenção. E voltamos já para um próximo evento. Eu quero até fazer a chamada, a oportunidade, que nós vamos ter em Florianópolis o Congresso Brasileiro de Economia, e vamos ter uma mesa, que já é uma tradição nos nossos congressos, só de mulheres.